O Bonde Itaú, Atividades Extensionistas Virtuais de Educação e Saúde. Esse resumo foi feito por Juliana Simas Santos, Joyce Mendes Paim, Rebeca Nascimento dos Santos Mascarinhas e foi orientado pela professora Lina Conceição Guimarães de Almeida. Bom, o grupo de extensão Bonde Universitário Participação Jovem na Prevenção de IST, HIV, AIDS e hepatites virais pertence à Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Foi criado e desenvolvido em 2017 e tem como característica atuar em escolas e nas ruas, junto à comunidade, com ações de instrução e sensibilização sobre a importância da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Porém, em 2020, no contexto da pandemia do Covid-19, não foi mais possível serem realizadas as atividades presenciais. Havendo a necessidade da migração e reestruturação das atividades educativas para a modalidade virtual. O objetivo desse resumo é relatar a experiência de discentes na organização de atividades extensionistas nas redes sociais e trata-se de um relato de experiência acerca das atividades do Bonde Universitário no Instagram e no site criados pelo projeto durante a pandemia do Covid-19, a partir de editar de fomento as ações de extensão. Criou-se um perfil no Instagram, no qual são postadas informações científicas relacionadas à temática do grupo, sendo um espaço de divulgação das atividades seminárias do Bonde, que são as campanhas de prevenção, seminários, participações em eventos, produções científicas, projetos e editais de financiamento, cursos e etc. E também desenvolveu-se um site no qual são disponibilizadas informações sobre a atuação do Bonde, além de espaços de interação com o público externo, jogos e outros temas, e abordagem de outros temas como violência, sensualidade, gênero e necessidades de saúde de sujeitos vulnerabilizados. Bom, essa mobilização virtual permitiu aos estudantes a experiência de diversificar as possibilidades de atuação, proporcionando também uma maior visibilidade do projeto, desenvolvimento artístico para a construção de cards, posters e o contato com sujeitos de diversos locais do Brasil. Foi visível o crescimento do grupo ao longo desse ano, o crescimento virtual. Nós inicialmente havíamos poucos componentes do grupo participando do Instagram e do site, e esse número de componentes participantes aumentou em um ano, e nós visualizamos a influência positiva que o site e o perfil do Instagram gera no grupo, devido à continuidade das atividades do projeto e o desenvolvimento profissional e pessoal dos estudantes. Dessa forma, é necessário direcionar mais esforços para manter as redes atualizadas com informações verificadas e que favoreçam o contato do monge com a comunidade. Dessa forma, é necessário direcionar mais esforços para manter as redes atualizadas com miedo. Obrigado.